Você não acha que ele não merece? Merece é o sucesso, né? Muito obrigada. Canta, tiririca! Essa música eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome. Eu tive a oportunidade de escolher meu nome. Vocês vão ouvir nesta canção. O dia em que eu nasci, eu era um bebê doentinho. A minha mãe fez uma promessa, eu entrego meu filho a Jesus. Só aos sete anos eu cortarei o seu cabelo. E batizarei, eu lhe darei o nome santo. Aí veio a confusão. Aos sete anos eu já sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse, encaminho, seu nome vai ser João. João não, mamãe, João não, mamãe. João não, mamãe, João não. João não, mamãe. João não, mamãe. João não, mamãe, João não. Então vou te chamar de Antônio ou de Francisco. Toi não, mamãe, Toi não, mamãe, Toi não, mamãe, Toi não. Chiqui não, mamãe, Chiqui não, mamãe. Chiqui, mamãe, Chiqui não. Então vou lhe chamar de Raimundo ou Sebastião. Não digo não, mamãe, não digo não, mamãe. Não digo não, mamãe, não digo não. Sebastião não, mamãe. Te amo, mamãe. Te amo, mamãe. Te amo, mamãe, te amo, não. Então vou lhe chamar de Emanuel ou de Joaquim. Manel não, mamãe. Manel não, mamãe. Manel, mamãe. Manel não. Dizem não, mamãe. Dizem não, mamãe. Joaquim não, mamãe. Então vou homenagear ao padroeiro do Ceará Seu nome vai ser José Se não quiser vai apanhar Zé sim mamãe, Zézinho sim mamãe Zézinho sim mamãe, Zézinho sim mamãe Zé, Zé, nome lindo, Zé Gostei mamãe, José meu nome Mãe guarda esse cinturão, cinturão pra segurar calça, mamãe Mamãe, que coisa linda você me deu o nome de José, Zé Meu nome é Zé, José, Zé Mamãe não bate o meu nome, mamãe, oh mamãe, oh mamãe Ai meu Deus Como é que pode condenar uma pessoa como você?